Vamos lá, queridos! Bom dia pra você que é ariano, mais uma leitura na primigia. Obrigada pela tua companhia. Deus abençoe sempre você. Pra quem não me conhece, eu sou a Mila Souza, esse é o canal Luz e a mensagem é pra Ares, Elemento Fogo. Seu signo é Ares, Ascendente, Solar, Lunar, eu tenho certeza que essa leitura pode sim te ajudar, trazer aconselhamento, direcionamento e alento ao teu coração. Mas se isso não acontecer e você tiver interesse em uma leitura particular, na capa e na descrição do vídeo você encontra o meu contato. Daremos início assim a mensagem a partir desse momento. Três acontecimentos importantes que vêm na tua energia dentro das próximas horas. Aqui diz que dentro dos próximos dias, um recadinho. Sobre as leituras particulares, queridos, nesse número você fala diretamente com a minha filha. Marcou o horário, pagou por ele pra ter certeza que eu estarei fazendo a leitura de vocês com o maior amor do mundo, ok? Daremos início assim a nossa mensagem a partir desse momento. Três acontecimentos importantes que vêm na tua energia dentro das próximas horas. Você vai perder a confiança em um amigo, aqui diz também que vocês estarão... É bem pesado o que eu vou falar agora, mas eu vou ter que falar. Saiu aqui. Vocês vão participar de um enterro e uma viagem que você está planejando não vai dar certo. Vamos dar início assim a nossa mensagem a partir desse momento. Alguém vai te pedir ajuda financeira dentro dos próximos dias. Eu sinto que essa pessoa só te procura no momento que ela necessita. E não mais que isso. Se eu estou financeiro, novas oportunidades estarão surgindo e você conseguindo alcançar equilíbrio. Aqui diz que vocês estarão em busca de paz e de mudanças significativas. Tome cuidado com documentos que vocês irão assinar, Ares, ou talvez alguma coisa que você vai prometer e que você não vai conseguir cumprir. Confiar em Deus é necessário. Alguém vai te convidar para frequentar um lugar no sentido religioso. Veja mudança significativa. Vocês estarão cortando gastos nesse período. Sentindo amoroso, vocês terão um pouco de dificuldade em lidar com a pessoa amada. Vai haver desconfiança. Aqui diz que dentro dos próximos dias, vocês estarão finalizando ciclos importantes da vida de vocês. No amoroso, vocês estarão em busca de um novo amor. Tome muito cuidado nessa busca. Aqui diz que você vai perder a confiança em alguém próximo, você vai mudar de casa e alguém vai tentar se reaproximar de você. Não sinto que você deva confiar nessa reaproximação. A fase é de organização na tua vida. Aqui diz que dentro dos próximos dias, vocês estarão também tentando se vingar de alguém. Ai, 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 Ares. É como se você sentisse ali uma raiva e você estivesse querendo fazer ali alguma coisa com alguém. Não é uma coisa grave. Você vai se sentir ali querendo uma coisinha boa. Mas vai ter ali um sentimento de vingança? Vai ter sim. Setor financeiro, vocês estarão reformulando a maneira de trabalhar. Para quem trabalha com vendas, a semana vai ser uma semana de vitórias. Economizar é necessário, embora Ares vai ter um pouco de dificuldade de manter o equilíbrio sobre as finanças. No amoroso, vocês estarão finalizando ciclos e deixando muita gente para trás. No financeiro, vocês estarão tendo novas ideias e colocando essas novas ideias em práticas. Setor de trabalho, eu vejo mudanças significativas na tua vida. Aqui diz que dentro dos próximos dias, você vai conseguir alcançar equilíbrio. No financeiro, eu vejo você conseguindo vitórias. No amoroso, a pessoa amada, alguém do passado volta a te procurar. E alguém vai tentar te levar na conversa. Aqui diz que um novo amor estará surgindo, mas haverá uma dificuldade da parte de Ares em confiar. Há uma certa blindagem emocional que não permite. Você ser você por inteiro, entende? É como se tu trouxesse uma bagagem emocional do passado. E essa bagagem emocional meio que te atrapalha. Vejo mudanças significativas no teu financeiro. Você ter um pouco de dificuldade de alcançar as mudanças que você tanto almeja. Mas essas dificuldades, elas são passageiras. Vejo uma causa na justiça que vai tirar a tua paz. No amoroso, alguém da família da pessoa amada vai tentar dar palpite e interferir no relacionamento de vocês. Uma pessoa idosa vai mentir para você sobre o passado. Vocês estarão também comprando uma briga de filho teu. Aqui diz também que vocês estarão bastante preocupados com o estado de saúde de alguém. Uma grande conquista financeira. Alguma coisa que você quer muito, não de agora. Sentido amoroso, vocês se sentirão acolhidos e amados pela pessoa amada. Fala também que vocês estarão se decepcionando com alguns familiares. Você vai descobrir que tem direito em um valor, em um determinado valor. E ao descobrir que você tem direito, isso vai te deixar muito feliz. Setor financeiro, vocês estarão felizes em vender um imóvel. Fala também sobre a busca por mudanças e por equilíbrio. Aqui diz que dentro dos próximos dias, vocês estarão recomeçando, embora há um cansaço muito grande. É como se você não deixasse a oportunidade passar, entende? Setor financeiro, novas oportunidades estarão surgindo nesse período. Aqui diz também que vocês estarão com um pouco de dificuldade de confiar no que a pessoa amada diz. Alguém vai tirar a tua paz, vai surgir uma oportunidade de você mudar do país. Para quem está esperando o visto, esse visto chega nas tuas mãos. Em relação à família, vocês estarão liberando o perdão e se reaproximando de alguns familiares. Você vai perceber que uma amizade, que caminha contigo há bastante tempo, estará mudando completamente com vocês. E essa mudança, ela vai te deixar muito triste e infeliz. Em sentido amoroso, vocês estarão firmando um relacionamento sério contigo, com você... Perdão. Vocês estarão firmando um relacionamento sério com alguém e a pessoa amada vai ter a sensação de que pode contar com você. Aqui diz também que vocês estarão tendo um pouco de dificuldade, Ares, de economizar. Vocês até prosperam, até veem o dinheiro na mão de vocês, mas há uma dificuldade de manter o equilíbrio sobre as finanças. Vejo também você conseguindo alcançar mudanças significativas no teu financeiro. Dentro dos próximos dias, vocês estarão fazendo uma mudança na casa. Pode ser uma reforma que vai gerar ali alguns desafios. Essa reforma vai gerar mais gastos do que você possa imaginar. Vejo a busca por paz no setor financeiro. Amém? E o mais eu vou ficando por aqui. Deus esteja sempre contigo, te abençoando, te guardando e te livrando de todo o mal. Amém? Fique com Deus. Até a próxima. E aí E aí